Headhub está tocando e a mulher fica maluca O Rony que tá mandando e a mulher fica maluca A lua joga pra lua, joga pra lua, poupa da cura Vai desce maluca, vai, vai sobe maluca Vai sobe maluca, vai, vai desce maluca Não deu pra favelado, vai, vai no meu pau de quatro De quatro, de quatro Vai, vai no meu pau de quatro Vai, vai, vai Transcrição e Legendas Pedro Negri